E fim de ano, verão, pensando nessa combinação, muita gente apela para as dietas mais malucas na tentativa de deixar o corpo em forma. Mas claro, é preciso cuidado. Este é o assunto de hoje do quadro Saúde. Subir na balança não é mais uma ação a ser evitada. Vanessa hoje tem orgulho de falar quanto pesa, afinal, são 20 quilos a menos desde a gravidez. Quem vê essas fotos não acredita que ela emagreceu sem cirurgia ou medicamentos. Eu tentei várias dietas, fiz a da proteína, a dieta da sopa, a dieta do shake, a dieta do chá, a da fruta, fiz várias. Remédios também, também vários, mas na verdade nenhum funciona. O que funciona realmente é você saber comer, pensar antes de comer, fazer escolhas inteligentes. Na verdade, quando se fala em dieta, o pessoal pensa em dieta, é fechar a boca e não comer. E isso está errado. Nesta época do ano, são ainda mais comuns algumas dietas que dizem ser milagrosas e prometem resultados em poucos dias. E muitas pessoas, principalmente as mulheres, acabam se rendendo a essas fórmulas vendidas como mágicas. Eu já fiz, quando era menina, assim, mocinha, a dieta da lua. Essa dieta era assim, né? Toda lua minguante a gente ficava 24 horas sem comer, só tomando líquido. Estava certo? Acho que não, né? Ficar sem comer carboidrato durante 40 dias. Adiantou? Não. Eu já fiz aquelas dietas, assim, da sopa, por exemplo. Ficar uma semana tomando a sopa e a mesma sopa. Até que deu resultado, mas depois você acaba voltando tudo, né? Porque é um emagrecimento meio rápido que você deixa ficar louca para comer coisas diferentes e recupera bem rápido também. Uma organização britânica divulgou uma lista das piores dietas do mundo. Entre elas estão a da proteína, que consiste em ingerir apenas este grupo alimentar. A dieta intravenosa, na qual a pessoa não come, apenas recebe soro pela veia, como se fosse um paciente de um hospital. E a alcorexia, que é praticada por muitas celebridades que não comem durante o dia e ingerem bebidas alcoólicas à noite. Mas o principal recado que fica é a importância de não excluir nenhum grupo alimentar do cardápio e ter paciência na hora de emagrecer. O grande problema dessas dietas de verão é a pressa em perder peso. Então, toda dieta que tem uma restrição muito grande de calorias ou que exclui por completo algum nutriente do cardápio, ele é bastante prejudicial para a saúde. Porque todos os nutrientes são necessários para um bom metabolismo, para um bom funcionamento do nosso organismo. Então, as piores dietas são aquelas que são baseadas em um alimento só. Tchau! 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 E aí